Oi, gente! Hoje eu tenho uma dica super legal para vocês, para quem gosta de alongamento e quem tem muita tensão na lombar, no pescoço e no ombro. Fica ligado aí! Oi, pessoal! Hoje eu tenho um dica para vocês, para quando você tem um problema, como um tendo de tensão, ou um tendo de tensão, ou um tendo de tensão, ou um dos braços, como super tendo de tensão. Então, olhe para meus dicas! E aí 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 E assim, cinco minutos do seu dia, todos os dias, você pode fazer esse alongamento, que ajuda na sua lombar, para soltar, para relaxar e para ter uma vida muito mais feliz. E aí Então, pessoal, é apenas cinco a dez minutos por dia, e você se tornou outra pessoa, é incrível para você, para a sua saúde, para a sua vida, inspiração. Espero que vocês gostem e espero que vocês gostem e espero que vocês gostem e espero que vocês gostem. Então, enjoy! E aí E aí Que é esse corpo? E aí 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 Helena!